E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo, rapaziada. Ok, eu vou rimando, sabe que aqui eu sou mais perigo, prênus que te mata, sabe o que eu faço agora, você é um babarobo, é fácil eu te matar, então eu vou matar de novo. Só que você não entendeu, hoje você sabe que você perdeu, você falou que nem terra pra baixo porque não existe nada raiz igual eu. Sabe que você não entendeu, tipo atilhar eu mando mais que 10, é que o conteúdo que eu tô trazendo vai dar cabeça até planta dos meus pés. Primata, rima fraca, sabe que tomara não te mata, você sabe, na lata, nós pegue, maltrata, essa luta igual Neji, lutando contra Rinata, pois quando tira o detrote o teu chakra cai. Uou, 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 uou Só que agora eu penso pra frente, deve ser porque eu não quebro o galho ou só quebra a mente do meu oponente. Minha rima não é ligeira, tá ligado a mim é ligeira, sabe porque eu não quebro o galho? Pois derrubo e grito madeira. Só que minha rima é rara, o meteoro tá vindo, eu derrubo e grito madeira. Não se amarra, grito madara, mano você se desespera, eu grito madara, cê grita madeira, essa zima ruim, quem me dera, quem me dera e quer me dar sermão, tá mais pra lua santana no meteoro da paixão, se ele grita madara achando que é campeão, eu vou gritar rara achirama e te deixo o cucu na mão. 3, 2, 1, rima! Não, 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 sabe, eu não to cucu na mão, menos da fazenda, agora rima que picota e sabe que é tudo improvisação, você grita hashirama, sabe porque é o caos do seu fim? Só que eu sou o Shino, pra matar o jutsu de madeira fiz o jutsu cupim. É, jutsu cupim, mas agora eu troca a tela, você esqueceu que o Shino lida com mosquitos e uma mosca me ameaça a pisar o que tu nela, mas não tem problema, cê tá ligado que aqui você não soube, a conhecidas que odeiam com o Shino aqui, se a batalha não odeia, você perdoa pro Shino, ouvi? Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal Rima Slow HD, rapaziada, tamo junto é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Quando você perde o assunto é falar de Naruto, mas eu sei que quando você vem Rima Sena Absoluto Já que é Naruto, seu verso é adubo, entendeu ou você não ouviu? É Naruto, então faz um clone pra eu te matar fazendo o Double Kill Cê tá no B.O., não precisa clone, é exército de um homem só O gato não passa o pano, tu acha que é malandro? Você quer apanhar com ou sem Suzano? POPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOP Virando colombine, mas nas rodas de rima, meu massacre é de freestyle Louvinho que se encheu, agora na humildade, tipo Suzana Vieira Bom em a longevidade Em a longevidade, só que calma que aqui o verso é instantâneo Longevidade eu to de snipe, a bala ta vindo caindo acertando Louvinho que vai te matar, sabe que rimando nesse instante Louvinho de idade, não funciona com burros tão tão distante A bala ta vindo, ela ta me acertando, bala ta vindo, ela ta me acertando Só que a vida é tipo matriz, cê mandou a bala e eu tava desviando Tá ligado, cê vai entender, guarda essas balas que cê tá usando Porque o diabético aqui é você Na matriz cê desvia, sem problema, a pílula vermelha da pane no teu sistema Cê não entendeu, é nesse momento, Chapolin seu talento tomou a pílula do encolhimento Do encolhimento, então tira um pinte, guarda a pílula pra você Porque a rima que eu mando hoje, cê entende no dia seguinte Tô tirando o pinte, hoje eu vim pra botar fogo A sua tela vermelha não acabou, eu sou a tela azul dentro do jogo Eu tô tirando um pinte, não editei no photoshop E eu fiz ima no beat, mano, esse é o hip hop Tira um pinte da minha vitória, contra esse tagarela Tô tirando um pinte na aldeia, capturei tua tela Só que agora cê não entendeu, cê captura minha tela Mas nem captando na minha mente, você pensa igual eu Tá ligado, agora é alto, eu te mato em presença de palco E só tirando o pinte de um celular que tu se conecta com algo Chuva cai na terra, cê sabe como é que é assim Eu vi no estilo kamikaze, por isso que eu perteço E resgindo na favela, abri o guarda-chuva E seu enterro vira o Mandela Tem mais dois nessa sequência É que eu tô mais preocupado com essa subservienta Que ele traz de rima fraca É babaca e se eu tô vendo Quero ver mandar o verso que eles não tão aprendendo Falou Mandela, eu vim da favela Por isso que agora sua mente eu alugo Eu represento tanto Mandela Que faça a quebrada virar Joanesburgo Tira a boca, bota infática Tá ligado, aqui é o seu fim E nem se você fosse jabulano E você ia ter efeito contra mim Eu não tomando é quatro, cê puxou quatro Eu respondo quatro Mas eu penso por oito, mano, é fato Acho que seu raciocínio tá foito Dizem que é chuva, por aí São as lágrimas de Deus Mas não tem problema Porque a tempestade apareceu A tempestade apareceu Então eu vou surfar nela Eu vi que você até disse Da cultura do Mandela Você paga de inteligente Mas é um burro e eu vi Porque Mandela nasceu Na África não é um país É, mas a África é o continente E a do Sul é um país Então estude mais sobre geografia Que difare a referência que você não diz Mas quando eu falei da África Bota em prática Contra mim você treme Eu amo Cabo Verde Mas odeio os cabos dos PM Amo Cabo Verde é bom África é uma nação Cê acha que tem o dom Ensina sobre geografia Pra Winnie T Meu nome é nome Mandela Cê não sabe porque eu vi Eu não li Eu não vi Eu só vivi E já tá legal Eu não pus em páginas Botei em práticas Em todas minhas Roda cultural Geografia é poesia É a poesia mais marginal E hoje seu estado vegetativo Já que você se vende por capital Eu me vende por capital Mas é isso que cê paga Por isso eu digo amigo Minha rimada Só frente é uma praga Eu posso até perder hoje Mas você mente pra si O capital que gira na roda Também é pra ti Também é pra mim Também pra você Cê falou que eu sou de praga De uns anos atrás Eu sou uma praga Daquela de mata A minha dedita Sua do raicais Por isso que sua praga Ela afeta Tá ligado agora Te espanca Mas eu contrario As doenças Sua peça 3, 2, 1 Viva Cê até falou Pra falar da cultura Do meu estado Não se tem Lampião Acho que você ficou enganado Lampião matava a gente Minha rima se propaga Por isso meu sangue É de rapadura E Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga Aquele que veio pra te matar Trazendo a sua bonita Caju e castanha Eu sou castanha do Pará Então agora você tá ligado Eu sou um sniper De lancha certo Falei pra falar Sobre a cultura E você falou Tá no caminho certo Claro que eu tô no caminho certo Porque tua rima Eu preferi a outra E tu que é o caju do Pará Tá suco de caju Sendo que tu é popa Laranja mexerica Você fala que é puro suco Rimando com descendente de Murica Descendente de Murica Eu sou o puro suco Eu entro na sua mente Se hoje em dia Eu tô com a minha polpa É porque lá atrás Eu plantei a semente Sua rima é ridícula Como você vai colher o fruto Se a sua árvore é infrutífera Eu falei que ele tava com a polpa Tua mente ela tá enganada A polpa, mano Não é fruto A polpa é industrializada Vai perder pra Pernambuco Tá bebendo o agrotóxico Até dentro do teu suco Dentro do suco? Mano, cê tá de marola Eu prefiro beber suco Industrializado do que rato na Coca-Cola Você é o apontador Você acha que pra ser natural? O sujo falou do mal lavado O sujo não é do mal lavado Pega a visão que aqui você some Em Pernambuco eu nasci no cerrado Lugar que a gente manda um planta e come Você pegou a visão? Minha rima é avassaladora Terras agrícolas são idiota Você não entende a cultura que é duradoura Você não volta não É um bumerangue Hoje o meu flow é de agricultor Tô cheio de cafeína no meu sangue Gol! E o beat cê não tratou Acho que o Vitor mandou caô Que a gente atropela Foi o trator Gol! 3, 2, 1 Rima! Ei cara, na minha frente você é ruim Apanhou no beat de Detroit Parece que não é tão bom assim Mas tudo bem Cês acostuma Calei a sua boca Quem que não era porra nenhuma? Gol! Cê calou minha boca Calma que eu já vou fazendo agora Rima louca Cê calou minha boca Beirando se apavora Como que cê calou ela Eu tô passando até agora Ah, tudo bem Eu nunca falei sua boca Pode ir pá Mas eu te deixei nervoso E ainda te fiz travar Respeita a piramina É um paciente na sua frente Mas calma Você perde a esperança Você fez travar Mas você não disse Que era o lança Hoje a Levinsky Toma no cu Eu não baforo o bico verde Mas bato no bico azul Só que você sabe que A dor Oh, 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 oh 3, 2, 2, 1 Pia Mas um, só que você tá errado Se eu sou o lança Acabei de deixar o seu pé gelado Até porque, meu mano Você usa trico Vou jogar você na parede O passarinho racho-bico Passarinho racho-bico Calma que eu já vou fazendo agora Eu sou pico aerolito Sem o flow quadrado Você não ouviu? Você que é o passarinho Parece o do filme Rio Não, não Na verdade Eu não sou do filme Rio Você se fudeu Até porque mano na batida Eu me assemelho Filho, se olha no espelho Eu sou o Angry Birds O azul acabou de matar o vermelho Demorou, demorou Temorou Você é o azul, mas aqui eu tenho um swing Mas você vai perder, eu tô rimando neste ring Ou neste ring Não entendeu? Eu causo o seu fim, eu sou o vermelho Vira 3 pra ganhar de mim Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal, ativem o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações, rapaziada Irei trazer vários temas aqui para o canal Flow, bate-voltas, os melhores fatalities Rapaziada, os melhores punchlines aqui dos MCs Tamo junto, é nóis Rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rimaslo HD Rapaziada, tamo junto, é nóis Falou